. 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 Número 8, 3, 0, posteriormente, aguarde um pouco de take-out os pés para gravar, vou dar um decolagem 2,3 metros, estive o abate para o que é que está passando para a base, eu estou passando com o Jacareto 284, quero fazer o nosso motor de cura acelerada. Mais direção do Cerno do Lento 20, eu. Desse mais que a parte final da gente, que é o número 1 para a porta. Número 1, vai estar para a final, mais direção. Número 1, vai estar para a final, mais direção. Número 1, vai estar para a final, mais direção. Número 2, vai estar para a final, mais direção. Número 2, vai estar para a final, mais direção. A pista é a Briseira, a gente chama 0.4 A terra, no cruzamento Vamos, 14, 0.4, ele vai à direita, cruza na Jarny, 0.2, 0.5, a grande salva Cruza, 0.2, 0.5, já que eu vou Certo, vinte, passagem 39, 34, 39 Certo, passagem, papel de procedimento, coronel se escura, reparte final 2, 0, esquerda, gesto e 14, 39, 34 Coronel se escura, reparte o final 2, 0, 3, 0, 3, 4 2, 40, na sede, a linha materna esquerda Linha materna esquerda, a sede materna esquerda Estou em T-12, voo 370, voo 370, voo 370, voo 370, voo 370, voo 370. Vamos lá. 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 Vamos lá.